Deberia A ti, Jesus, ela não hesitou ao bem que se mover Faça assim, pobre, serva o que Deus abriu fé Hoje, invitando a Maria, que é imagem da igreja Nossa família outra vez te recebe e deseja Se há de fé, de esperança e de amor, dizer sim Em ti, nosso Pai, tem o Espírito Santo de amor Pra gerar e formar Cristo em nós Por um decreto do Pai, ela foi escolhida Para gerar-te, ó Senhor, que és origem da vida Cheia do Espírito Santo, do corpo e do coração Foi quem melhor poderou com a tua visão Pai Sábio Santo Vamos agora ajudar-te no plano da salvação Que é a graça de Deus, que é a graça de Deus Pai, pelo Espírito Santo de amor Pra gerar e formar Cristo em nós O coração de Deus, que é a graça de Deus O coração de Maria, glória, doce e vento Sempre tiveste a vida, o apoio eterno Desde terra em Nazaré, só fico eu para te servir Quando morrias na cruz, tua mãe estava ali Mãe amorosa da igreja, quer ser nosso auxílio Reproduzimos cristãos, ascensões e perdidos Como ela fez, que é a graça de Deus Como ela fez, que é a graça de Deus Eis a minha, eis a minha, eis o seu céu E é graça de Deus Deus te abençoe